E aí meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do Yuzo Android, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal e coloque o like, lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários o Telegram do canal e a conta do canal, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.